Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um rolê aqui, mano, no Forza Horizon 3. Como vocês sabem, né, mano, a gente faz Copa a semana inteira, então nada mais justo que um domingão a gente fazer aqui pra vocês um rolê, né, mano? Um encontro aqui de hatches, né, mano? Choraboy, chavosidade total, né? Vou mostrando pra vocês aqui rapidinho, depois todo mundo vai dar salve. Aqui temos um fiestinha do caniste da D1TB, tá bonitão pra Dedéu, não sei se ele vai continuar aqui, mas tá bonito, mano, tá chavoso. Aqui temos também o Max Power Boys, mano, tá aqui também com o seu Renault, Renault o que que é isso aí? Renault Clio, mano, Renault Clio mais novo, né, mano, bonitão, chavosidade. Gabriel 06 com Type R 2016, hein, chavosidade total também. Ele não preparou esse carro aqui pra dar rolê, não, viu? Tá com o cara que preparou pra dar rolê, não, mas tá bonito, tá chavosidade. Do outro lado temos aqui, mano, o Relâmpago, mano, com uns rodão vermelho, o carro verde, entendeu? É um verde meio carbono, sei lá como é que é isso aí, só sei que ficou muito bacana, ficou bonitinho, ficou da hora. E aqui, né, mano, temos o nosso parceiro Toughman BR, mano, chavosidade total com o seu Mazda Speed 3, cabuloso, mano. Dá um liga nisso aqui, meu irmão. Ô, louco, manda um salve aí, tá feira, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, tamo junto, bora estudar. Cláudia do bike, mano, olha isso. É isso aí, cortou tudo aí que ele falou, mas vocês devem ter escutado mais ou menos o que ele falou, né, mano? Tá muito bonito, tá rebaixadão, tá ligado, daquele modelo. Se você não conhece o canal do Toughman, passa lá que, muito top, um dos primeiros links da descrição aqui, fechou? Corre lá e fala o que veio pelo carequinho. Mano, dá um liga no meu Renoclio Williams 93, meu irmão. Coloca o adesivão na fixa, tá ligado? Bagunçado. Coloquei um adesivão ali, ó, Chora Boy. Ó, engolindo um Azaro 20. Não, mano, tá de boy, tá ligado? Tá de boy, tá de boy, tá chavosidade. Boy não tem dinheiro pra comprar uns carros desses, não, porque o carro aqui é muito caro, tá ligado? E do meu lado, mano, temos aqui o Vitor Ala, mano. Eu acho que é a primeira vez que ele cola nos vídeos. Ele colocou tipo umas BBS, mas tá... É tipo umas BBS, mas não é BBS. Essa aqui é outra marca, eu esqueci o nome. Tá aqui com o Silvio Iqueira também, mano. 97, bagunçado, Type-R também. Anda demais, hein, mano? Então a gente vai partir pra aquele rolê daquele modelo. Deixa eu sair do modo drone aqui. Vitor, sabe fazer mais ou menos golias aí? Só puxar aí, puxa aí pra onde é que você tá. Olha, mano, e a gente fez foi aquele engarrafamento, hein, tá feira? Só pra fazer a presença. Você é louco, os caras tem que esperar a gente passar, filhote. É, ué, isso aí. É, molecada. Mano, nós temos que fazer, né, mano? Não corre. Vambora, mano. Dá aquela tocada. Lembrando a vocês, mano, que meu carro não tá aspirado, não tá nada. Só deu uma rebaixada no cabeçote, né? Não tá feira. Ó, vou falar a real, hein, molecada. Esse, ó, suspeito, esse cliozinho tá andando muito. Tá nada, meu irmão. Galera, aqui são os hatch-hots dianteiros, viu, mano? FW, tá todo mundo a 800. Dá uma passada aí, geral, galera, que eu vou tocar em último aí. Toca lá pro posto, ô Taf, pra galerinha ver, mano, ó. Vai lá, Vitão. Vai lá, Vitão. Aquele encontro, né, mano? Chavosidade do pato. É, mano. Ó. O meu carrinho, ó, coloquei aro 20 também. Tá baixo, viu? Tá baixo? Mano. Tá baixo. Aí, aí eles conseguiram ficar muito baixo, mano. Esse Mazda aí conseguiu ficar muito baixo, né? E, ó, vou falar uma coisa pra você, hein, Maicão. É a primeira vez que eu ando no Mazda aqui, viu? Speed 3. Aí, igual eu. Primeira vez. A primeira vez que eu andei no GTR do Forza Horizon 3 foi essa semana. Você ficou sabendo, não, né? Eu vi. Já levei a copa, tá ligado? Se você... Eu vi, eu vi, eu vi a copa. Nossa. Foi muito top. O GTR anda muito, moleque. Você é louco. Nossa. Aqui vamos. Ó, todo mundo aqui alinhadinho, bonitinho. E eu tô aqui doido querendo dar uma esticada, tá ligado? Vamos embora. Só dei uma travadinha, só pra ver se a galera tá ligada. Tá, tá ligada. O Gabriel tá ligado na traseira do relâmpago, que tá ligado na traseira do outro ali, tá ligado? Tá todo mundo ligado. Vamos dar aquela esticada, dá uma puxada boa aí. Vamos dar uma puxadinha aí, Vitão. Dá uma puxada boa aí, porque daqui lá no posto é um chão, rapaziada. Eita, minha baratinha tá ficando pra trás. Já tô quase cedo, ó, quase duzentos. Quase duzentos? Tô duzentinho agora. Mano, você sabe o que eu achei interessante nesse Renoclio, Otávio? Fala aí, fala aí. Tipo assim, ele é todo pequenininho, tá ligado? E tal, mas mano, o cano de descarga dele é um... É um trem gigante, mano. Aí. É. Se você der aquela tunada monstra também é capaz dele andar bem forte. É, não, mano. Não dei tunada monstra, não. Tá todo mundo A800 aqui. É, galera, a classe aqui que nós escolhemos pra dar um rolé é A800. Então o carro não tá aquelas coisas de forte, tá? Anda bem. Mas não é aquelas velocidades monstras que vocês estão acostumados a ver. É. Entendeu? Os carros tão tipo original. Que boa. Os carros tão tipo original com uns cabeçote rebaixados, tá ligado, galera? Deixa eu ir atrás agora, deixa eu ir atrás. Pode. Tocar aí, galera. É original com aquele kit padaria, né? É, nem kit, nem kit tem, hein? Tá ligado. Esse aqui tem o kit de carroceria. É? Não, daquele jeito, mas tá bonito. O meu tá sem nada, mano. Tá só com roda adesiva e o motor bagunçado. Tá ligado? Show, show. Vambora. Vamos lá. Tá todo mundo difícil pra mim, mano. É, nem tô... Tá difícil também. Ai, meu Deus. Nossa, o cara apareceu do nada. Dá uma esticada aí, Vitor, pra 200 aí. Dá uma esticada aí, 200 aí. Vambora. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Rapaz, o rolezinho tá top. Aí nós fica como, mano? Nós vai lá pro posto. Lota o posto, né? Não, já toma... Já toma uma. Já toma uma daquele modelo, né, mano? E o meu controle desligou. Você tá zoando. E aí eu... Só vi o carrinho passando ali, velho. E aí eu... Tá na segurada. Vou encostar aqui, vou te esperar. Vou encostar aqui, vou te segurar. Vou te segurar aí, vou te esperar. Você é louco. Bora, tá feira? É, galera. Bora, bora. Ó, eu sabia... Ó, Maicão, rapidão. Eu sabia que você tinha que dar uma olhada nessa barra de direção aí. Você não me escuta? Tinha que olhar... Tinha que olhar as pilhas do controle, tá ligado? Tinha que... Eu tinha que ter olhado as pilhas do controle. Mas tá valendo, mano. Hoje eu... Hoje eu tô cantando aquela música. Hoje ninguém vai estragar meu dia, tá ligado? Vamo que vamo, rapaziada. Vamo tocar esse bolinho aqui e vamo que vamo. Que o bagulho tá doido mesmo. Ó. Problemas acontecem, né, não? É, com certeza. Tá indo até que anda bem esse Mazda aqui. Não é aquelas coças. Mas deve ser porque tá muito baixo. A roda deve tá muito grande. É. Vambora. Vambora. Tá da hora, tá bacana. Vamo com uma montagem de cada. Vamo. Vamo ver quem chega primeiro agora lá no posto. Vambora então, vai. Ó o Alan com o civiqueira dele já passando batido. Ixi, meu carro aqui não passa de 200 e... O meu tá 250. O meu tá 250. Ah. Tô a 290 agora também. Morrendo. O carro tá morrendo, mano. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Mano, eu tô com esse vídeo aqui porque depois que acabou as pilhas, tá ligado? Acabou a energia daqui de casa. Então, esse dia eu tava muito triste, tá ligado? Mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei da minha reação depois que eu fiz o vídeo, né? Eu quase excluí ele, mas não excluí. O rolê foi bem bacana. Só que, mano, além da minha manete, caiu a luz e eu fiquei muito puto, tá ligado? Quem não fica puto nessa vida? Uma hora alguém fica com raiva, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Eu tô aqui no finalzinho só pra esclarecer pra vocês porque que o vídeo parou ali, tá ligado? Mas o rolê foi bacana e eu acho que merecia postar, fechou? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, mano. Se inscreva no canal e até a próxima, fechou? Falou! Se inscreva no canal e até a próxima, fechou?